Fala Aquário, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações. E essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Aquário. Pegue aquilo que ressoar. Se não ressoar nada, já sabe. Dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal. Lembrando que é uma leitura geral e atemporal. Não tente forçar nenhuma situação para a tua energia, certo? E eu sempre recomendo assistir o vídeo até o final, a leitura até o final, tá? Por quê? Porque dessa vez eu vou estar utilizando aqui alguns decks diferentes. Então, pode ser que alguma informação lá não bata na primeira energia, mas bate na segunda ou bate na terceira, ou seja, né? Enfim, vou pedir paciência, tá? Porque Bingo aqui tá latindo pra caramba. Acho que tem algum cachorro solto aí na rua, ele tá doido aqui, tá? Então, assim, até coloquei o fone aqui pra amenizar, porque ele tem um latido muito alto. Mas é isso. O importante são vocês se concentrarem na leitura, ok? Não tem como colocar uma fita na boca do meu cachorro, não posso fazer isso. E quem não gostou, sempre muito, pode se retirar do canal, ok? Aqui em casa, os animaizinhos são tratados com muito carinho, meu amor. Então, por favor. Vamos ver, Aquário. Vou abrir a leitura de vocês com o tarô Akashico. Aquário, o tarô Akashico. Uma energia, por favor, com o tarô Akashico. Pará Akashico. Limpando a estrada. O caminho, quatro chaves. Maravilha, lindo. Vai, vamos. O arquiteto. Nossa, já tá dizendo aqui que tem uma... Vocês estão limpando situações de apego, de... Tudo que trava o caminho de vocês, vocês estão, sabe? Vocês estão reconstruindo a vida aí. Pode ser até mesmo a nível familiar. Tem alguma coisa relacionada à família. Pode ser uma situação familiar. Aqui, vamos entender. Ó, saiu um raio aqui. A luz do raio. Uau! Essa carta, deixa eu dar uma conferida. Só pra não falar besteira. Mas eu sinto aqui vocês... Peraí, gente. Deixa eu só confirmar aqui pra não falar besteira pra vocês. Mas é um arcano maior. Ó, peraí. Não, aqui. Ai, peraí que passei. Peraí. Deixa eu conferir pra ver se é isso mesmo que eu estou pensando. É, a gente tem a tríplice. Vontade, sabedoria e mente aqui. Aqui a gente tá falando não só de todos os... De todos... De todos... De todos os elementos. Mas a gente tá falando de uma nova percepção. Tá? Sobre as vontades e os desejos de vocês. Ó, e a gente tem aqui... É... Beite ou Bird. Como é que se fala? Não sei como é que se pronuncia. Mas... Vocês saindo desse momento de instabilidade. De inconstância. De altos e baixos aqui. E recomeção. Então, claramente a gente tá falando de um recomeço. Vamos entender se é a nível romântico. Ou se é a nível profissional. Ou se é a nível na vida de vocês. Mas assim, Aquário... Tem uma energia de recomeço aqui. Real. Uma nova estrutura. Uma nova família. Ou só vocês. Mas assim, com uma nova percepção de tudo. Nossa, ele é de bonita aí. Caramba. Vamos ver aqui com o Lenormand. Vontade, sabedoria e mente. Exatamente. Ou seja, vocês têm aqui todas as ferramentas. Tem um novo ciclo. Essa carta me fala de um novo ciclo. É um arcano maior. Um novo ciclo. Não só a cura. Não só o equilíbrio de todos esses elementos. Mas é um novo ciclo. Vocês pegando todas essas energias. Todos, sabe? Todos os perrengos que vocês passaram. Ideias que vocês já viveram. E reconstruindo a vida. E sabendo retirar esses obstáculos aqui. É isso que eu sinto, Aquário. Vamos ver com o Lenormand. E recomeçando. Para a gente ter uma coisa de recomeço a nível familiar mesmo. Está focando muito nisso aqui. Só que se a gente parar para pensar. Aqui a gente está falando. Aqui a gente tem um casal. Aqui a gente também tem. Mas aqui já não. Então eu sinto que ou são vocês renovando uma conexão romântica. E seguindo sozinhos aqui se tiverem filhos. Ou são vocês renovando uma conexão romântica e seguindo com essa pessoa. Ou saindo dessa energia aqui. Limpando esse caminho dessa situação. Dessa relação. Uma nova jornada. Uma nova situação. Tem até animaizinhos aqui. Enfim. Tem muita coisa de bichos. Animais. Né? Cavalo, gato, cachorro. Um gato talvez se mudando para um lugar mais distante. Não sei. Aquário. Vamos ver aqui. Uma energia por favor. Com o Enormã, por favor. Aí. O navio. Dez de espada. Está vendo? Limpando o caminho. Limpando. Sabe? Ou seja. Vocês estão abrindo os caminhos de vocês aqui. E indo para uma outra situação. Tem uma finalização. Eu estou sentindo uma energia de finais aqui. Finais dolorosos aqui. Difíciles, tá? O envelope, o sol, a chave. Tem alguma coisa também que pode envolver trabalho. Mudanças de casa. Trabalho. Deslocamentos. Uhum. Eu estou vendo vocês recebendo uma oportunidade. Um insight. De recomeçar a vida. Então vamos supor que vocês conseguiram. Ou vão conseguir aí comprar. Manifestar uma casa própria. Sabe? Fazer um financiamento. Não estou sentindo energia de reconciliação. Mas pode ter uma energia de reconciliação aqui também. Mas vamos ver. O que mais? Mas. Esse quatro de chaves aqui. Com essa carta do navio. Está me remetendo a vocês saindo de um período difícil. Ou de uma relação romântica. Ou um período difícil mesmo. De que as coisas não iam dar certo. Um período doloroso interno. O arquiteto, por favor. Aqui eles estão falando que como se agora fosse a oportunidade de vocês manifestarem algo específico. O arquiteto. Pode ser amizade ou pode ser uma energia de codependência. Ó. Tem uma energia aqui, ó. Vou até tirar mais uma para entender. Se tem a ver com alguma situação na área profissional ou romântica que vocês estão finalizando por codependência, por apego, seja lá o que for. Mas não era uma situação confiável. Era uma situação desgastante aqui. Ou é profissional. Vamos entender. Calma. Esse cão que está fazendo aqui, por favor. Para muitos é relacionamento romântico. É romance. A cruz. Seis de paus. Mais uma. Dez de paus. Urso. Tem uma energia de sacrifício quando é romance. Quando é alguma estrutura aí. Fundo de deck é cegonha. O buquê. A lua, os trevos, a foice. O coração. Cuidado com reconciliações aqui. Porque é como se essa energia, ela te cativasse, ela te pegasse ali. Mas depois você fica sobrecarregado. E cria uma certa perspectiva. Sabe? Aqui é um alerta só. Mas assim, eu sinto, Aquário. Vocês saindo de uma situação, caindo em si, sobre uma situação que tinha muito sacrifício. Que era muito pesado aqui. Que vocês tinham que se esforçar muito para fazer acontecer. Para alguns, a gente está até falando de amizades mesmo. Mas é que eu vejo vocês se mudando. Tem uma energia de mudança física. Mudanças. Tem uma coisa de mãe aqui. De criança, de mãe. Filhos. Entendendo que essa situação, quanto mais vocês permanecem nela, menos vocês evoluem. E tem uma superação emocional aqui. É o que eles estão falando. Mas com base nessa experiência que vocês viveram. Romântica ou profissional. Essa superação está muito baseada na escolha desse caminho. Na liberação. É tipo assim, é aceitar que essa situação não vai seguir o rumo. Limpar. Porque eu sinto que esse tronco é essa situação aqui que vocês estão tentando manter ainda. De alguma forma. O que mais? O que mais? Os lírios. Aí, ó. Tendo a clareza. Do equilíbrio e da importância. De vocês aqui. Do que vocês querem atrair. Aqui a gente tem o rei de espadas. As energias de vocês. Ou seja. Se nessa situação. Eu não tenho o que eu quero. Eu não me sinto bem. Não o que eu quero. Mas o que eu não me sinto bem aqui. Não é pra mim. O cavaleiro. A montanha. E a criança. Aqui a gente tem uma possibilidade. De uma nova situação. Romântica. Algo se iniciando. Mas que não dá pra ficar em cima do muro. Ou nem vale a pena entrar. Se vocês estão em cima do muro. Nem vale a pena entrar nessa conexão. Tá? Mas aqui. Independente do que seja. Independente. Tem uma... Um novo início aqui. Uma nova mentalidade. Os caminhos se abrindo pra vocês. Independente do que seja. Eu sinto que tá... Tá muito voltado pra energia de vocês de modo geral. Mas às vezes um assunto específico. Romance ou trabalho. Te trouxe toda essa percepção aqui. Vamos ver. Contarô. Minha gente, por favor. Para a clara. Oito de ouros. É oito? É. Oito de ouros. Vou tirar tudo. Que é mais. Rei de ouros. Touro, virgem, capricórnio. Essa situação pode ser que tenha a ver com alguma situação de trabalho. Ou com uma pessoa de terra. Ou para interforte no mapa. Ok? O que mais? A morte. Energia de escorpião. Então, aqui é uma nova percepção. Tem uma coisa aqui também de despertar da consciência. Despertando a consciência. O campo vibracional de vocês aqui. Tem uma coisa também de reformulação na área profissional. Reajuste. Essa rota não tá indo. Vou fazer isso. Mais uma coisa que eu sinto muito forte aqui. Vocês seguindo uma trajetória sozinhos. Vocês seguindo um caminho sozinhos aqui. Não tô sentindo ninguém junto com vocês. Se for a nível de romance. E se for a nível profissional, eu vejo até mesmo vocês melhorando o marketing pessoal de vocês. Trabalhando muito mais esse lado. Fundo de deck. Três de paus. Seis de copas. O pendurado. Energia de peixes. Tá vendo? Tem um despertar aqui. E o seis de paus. Então, o que a gente tá falando, Aquara? A gente tá falando. Eu senti isso aqui. Essa energia da ancestralidade. A ancestralidade de vocês aqui. Vocês quebrando algum padrão aqui. Alguma estrutura. Alguma percepção sobre uma situação. Vocês falam. Cara, não dá mais pra eu ficar pensando dessa forma. Às vezes não é nem uma situação. Ah, você é culpado. Não é nem uma questão de jogar a culpa pro outro. É uma questão de que não dá mais pra permanecer. Nesse tipo de vibração. Porque vocês sofrem. O urso colocou uma estrela. Com a cruz aqui. Eu vejo que são vocês se culpando. Se cobrando. Se martirizando. Se botando pra baixo. Com algum tipo de conexão. Aqui. Que vocês se doaram. Que vocês foram amigos. Que vocês fizeram. Que podiam. Tal. Não sei o que. Mas eu tô falando o seguinte. Servir de aprendizado. Servir de aprendizado. Só não dá mais pra ficar sofrendo por isso. A sua vitória tá aqui. Seja de palco. Tá aqui. Mas não bloqueie também. Os seus caminhos. Por causa dessa situação. Por isso que tem essa limpeza aqui. Quatro chaves. E vendo um futuro melhor. Pra vocês. Entendeu? Vamos ver aqui com o roponopono. Araquari. Nossa. Não sei sem querer. Vamos ver. Eu não sei como é que se pronuncia. Porque como é uma prática havaiana. Eu não sei como é que se pronuncia. Sem práticas havaianas. Ancestrais. Havaianas. Então assim. Tem uma maneira de falar. Mas eu não sei. Na hula hula. Na hula hula. Não sei como é que se fala. Significa sombras. É o lado oculto do eu. Comportamentos sabotadores. Crenças limitantes. Procrastinação. Ou atitudes negativas. Pois é. E eu sinto que são vocês. Saindo dessas energias aqui. Se alinhando. Vou tirar mais uma. Vocês entendendo isso. Canaloa. Significa o eu central. Aquele que deseja. Quais bloqueios emocionais. Preciso limpar no meu interior. Falei de bloqueios aqui. Tem alguém agarrado. Alguma situação específica ainda. E é isso que está bloqueando. Vocês. Mas eu sinto que vocês vão cair a ficha disso. Talvez vocês vão ver. Por exemplo. A ex. O ex. Com uma outra pessoa. Construindo a vida. Reconstruindo a vida. E vocês soltando a situação. Caindo a ficha. Não sei. Alguma coisa voltada para isso. Alguma coisa voltada para isso aqui. Certo? Aquário. É isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo. Tchau.